Paracanã, que começou o jogo do Fluminense! Os camaradas vêm brifado do intervalo com uma outra postura, anulando o lado direito do Fluminense, que era mais incisivo, mais perigoso. O Fluminense jogou muito pelo lado direito, esqueceu o lado esquerdo. Aí depois o Fluminense controlou, teve o gol do Nino, de cabeça, 2 a 0. Segunda vitória no Campeonato Brasileiro, foi 5 gols, sofreu nenhum. A primeira rodada meteu 3 a 0 no América, jogando fora de casa. O Fluminense está caminhando aí para ser campeão brasileiro. Já na segunda rodada já tem gente gritando na bancada, seremos campeões. E está indo por aí mesmo, irmão. Um bom futebol, dominando as partidas, controlando o jogo, criando várias oportunidades. Tem que dar descanso para alguns jogadores. O Cana, a gente sente um certo cansaço na hora de concluir os lances. Por isso que não está sendo tão certeiro. O Arias também está se desgastando muito durante a partida. O Fluminense tem um bom banco. Claro, você vai para o Maracanã tranquilo, sabendo que o Fluminense vai jogar um bom futebol. Isso é legal, Pacas. Dá uma olhada no meu vídeo anterior, que é a análise do jogo, que eu falo sobre tudo. O que eu achei sobre essa partida, mais essa vitória do Fluminense no Campeonato Brasileiro. E nesse ano de 2023, que vai ser de muitas conquistas, eu acredito. E a confiança só aumenta conforme o Fluminense vai jogando. Nesse jogo aqui, a análise dos jogadores. Vou dar nota para os jogadores que atuaram contra o Atlético Paranaense. Vamos começar pelo goleiro Fábio, que praticamente não trabalhou no primeiro tempo. Não teve nenhum chute na direção dele. No começo do segundo tempo, tem um chute fraco, que ele fez uma intervenção. Teve muitos cruzamentos, escanteios batidos, que ele saiu muito bem por cima. É um goleiro muito bom, um goleiro muito seguro, que dá tranquilidade para a torcida. Nota 7 para o Fábio. Na lateral direita, o Samuel Xavier fez novamente mais uma grande partida. Sendo um dos principais jogadores pelo lado direito, junto com o Ares e o Lima também ajudando bastante. E o Ganso, que distribui o jogo no meio de campo. O Ganso está distribuindo muito jogo pelo lado direito. O Ganso tem que olhar um pouquinho mais para o lado esquerdo. Teve o lance também do Nino, que ele começou a jogar das lá de trás. O Samuel aberto na direita e o Alexander na esquerda. O Keno, praticamente esquecido o lado esquerdo do Fluminense. Tem que virar o olho para lá também. Não só jogar pelo lado direito. Mas o Samuel fez uma partidaça, deu um chutaço com 30 minutos de jogo. É uma boa intervenção do goleiro. Nota 7 para o Samuel. Jogou bem contra o The Strongers e jogou bem novamente agora contra o Atlético Paranaense. Nota 7. Nino nota 9 pelo golaço de cabeça. Mais um golaço. Marcado pelo Nino e fez no jogo contra a Libertadores. Fez novamente um baita de um zagueiro. Fico imaginando Thiago Silva jogando do lado do Nino. Não sei quem é melhor. Dois monstros na zaga atuando. Ah, meu Deus. Só o Fluminense para dar essa alegria para a gente. Nota 9 para o nosso zagueiro. Nota 7,5 para o Felipe Melo. Muito bem na partida. Cobertura. Retirando as jogadas aéreas. Se antecipando aos atacantes. Mas tem aquela situação dele. Está 25 minutos ali. Está na hora dele sair. Foi isso que aconteceu. Ele saiu por Vitor Mendes. Aos 26 minutos do segundo tempo. Aí ele começa a cansar o atacante Correa mais do que ele. Aí tem o Vitor Mendes no banco de reserva para dar descanso ao nosso Ruf Ruf. 7,5 para ele. Nota 6,5 para o Alexander. Muito também por culpa da forma que o Fluminense joga. Se utilizando muito do lado direito. Mas quando o Alexander foi utilizado. Teve até um lance interessante dele no segundo tempo. Que ele pegou aquele corredor direto ali. Engatou a quinta. Fez um cruzamento rasteiro. Passou na frente do gol. É um bom lateral. Mas precisa ser mais utilizado. A bela jogada que ele fez por uns 20 minutos do segundo tempo. Vou dar nota 6,5 para o Alexander. Nota 9 para o André. Novamente jogou um parte da ilha. Ele jogou muito contra o The Strongers. Mas nesse jogo contra o Atlético Paranaense também. E deu aula na posição de volante. E o Fernandes parou aquela situação. De colocar ele na zaga. Eu não vi nesse jogo. Deu um belíssimo chute aos 6 minutos. Teve seu gol anulado. Após um cruzamento do Arias. O Cano deixou a bola passar. Na marca do pênalti o André recebeu a bola. Bateu, fez o seu gol. Coroando a belíssima atuação. Pelo que ele vem fazendo com a camisa do Fluminense. Mas infelizmente o árbitro anulou. Eu não sei por qual motivo anulou o gol do André. Só sei que era merecido pela atuação. Então nota 9 para o André. Nota 8 para o Lima. Que começou muito bem a partida. Deu logo o primeiro minuto de jogo. Foi um chute do Lima. O Lima tem isso interessante. Enxuta mesmo. E fora da área. Tanto que o seu gol. Que foi aos 11 minutos do primeiro tempo. Também foi um chute de fora da área. Ele arrisca. Abriu para ele e enxuta. Saiu aos 26 minutos para a entrada do Thiago Santos. Para dar uma fechada ali no meio de campo. Jogou novamente bem ali. Como aquele volante mais avançado. Fazendo a função do Martinelli e do Alexander. Nota 8 para o Lima. Belíssimo gol. Nota 7 e meio para o Ganso. Que organizou as jogadas no meio de campo. Enquanto ele teve perna. Ele fez toda essa organização. Teve alguns momentos também que ele ajudou para marcar. E roubou bola. Isso que a gente gosta do Ganso. De ver ele fazer. Distribuiu o jogo. Jogou muito bem. Saiu aos 34 minutos da entrada do Piranha. Bom jogo do Ganso. Melhor do que na atuação dele contra o The Strongers. 7 e meio. Nota 6 para o Keno. Um outro esquecido ali pelo lado esquerdo. Precisa ser mais utilizado. Mas mesmo quando ele foi utilizado. Não é o que a gente gosta. Eu acho que seria mais interessante. Reforço a utilização do Lele. Na ponta esquerda no lugar do Keno. Ou a utilização do John Kennedy. Eu acho que eu não vejo motivos para essa titularidade absoluta do Keno ali pelo lado esquerdo. Saiu aos 34 minutos para a entrada do Lele. Nota 6 para o Keno. Nota 7 para o Keno. Ah, o Keno não fez gol. Mas olha só o que o Keno fez na partida. Uma bola na trave aos 4 minutos de jogo. Um chutaço aos 42 que o goleiro Bento pegou. Muito bem. Aos 41 minutos ele perdeu um gol sozinho. Chegou aqui e chutou lá em cima na arquibancada. Daí acabou saindo aos 42 para a entrada do John Kennedy. Mas o Keno está sempre ali. Concluindo. Batendo a bola bate na trave. Ele não está tendo sorte. Eu acho que muito é por causa da parte física. Jogando sempre. E você tem centroavante. Você tem o JK. Você tem o Lelinha no banco de reserva. Uma hora vai ter que dar descanso para o camarada. O Lelinha não pode jogar na Copa do Brasil. Porque já jogou pelo Volta Redonda. Então não tem como poupar o Keno. Não vai botar quem de centroavante no jogo contra o Paysandu pela Copa do Brasil. Contra o Paysandu pela Copa do Brasil. Vai botar quem? Vai o Keno de novo. E esse desgaste me preocupa. Então eu vou dar nota 7 para o Keno. Nota 8 para o Arias. Principal jogador ali pelo lado direito. Jogadas de linha de fundo. É sempre uma opção ofensiva. No segundo tempo ele cansou muito. Isso também é preocupante. Porque está jogando sempre todos os jogos. Não tem descanso. Não entra ninguém no lugar dele. Ele sempre fazendo os 90 minutos. Cara, eu fico preocupado com a parte física do Arias. É jogo quarta e domingo. Quarta e domingo vai ter uma hora que vai ter que dar descanso para ele. Nota 8. Muito bem ali pelo lado direito. Deu uma baixada de bola no segundo tempo. Errando alguns contra-ataques. Mas fez novamente grande partida. Nota 5 para o Thiago Santos. Que entrou no lugar do Lima. Aos 26 minutos. Mas entrou ali para fazer a função de primeiro volante. Para dar uma adiantada no André. E para segurar o resultado. Nota 6 para o Vitor Mendes. Que entrou aos 26 minutos no lugar do Felipe Melo. Para fazer a função de zagueiro. O Felipe Melo cansou. Entrou o Vitor Mendes. E tranquilão. O Vitor Mendes é bom jogador. O Fluminense precisa segurar esse camarada aí no final do contrato. O contrato aí termina em dezembro de empréstimo. Ele é jogador do Atlético Mineiro. Lili. Ele entrou aos 34 minutos no lugar do Cano. Aberto ali pelo lado esquerdo. Deu uma bela assistência para o Cano. E participou de algumas jogadas. Algumas jogadas de contra-ataque. De velocidade. É bom jogador. E precisa jogar mais. Na minha opinião. Deve ser até titular. Aberto ali pelo lado esquerdo. 6,5 para o Lelê. Nota 6 para o Pirani. Que entrou novamente no lugar do Ganso. Mostrando que é uma das opções para substituir o Ganso. Ele jogou melhor contra o The Strongest. Achei que ele entrou melhor. Mais ativo. Mais driblador. Nesse jogo aí não foi tão bem assim. Entrando aos 34 minutos. Nota 6 para ele. JK não vou dar nota. Porque entrou aos 42 minutos do segundo tempo. Mas entra sempre ligado no 220. Vou dar nota 8 para o Fernandinho. Mais essa vitória no Campeonato Brasileiro. Que nos coloca na liderança momentânea. Mas sempre jogando um bom futebol. Não tem reclamação das trocas. Ah, Thiago Santos. Treinador bom. Não sempre tem um jogador ruim para carregar debaixo do braço. O Thiago Santos é o homem da vez. Era o Hélito. Agora é o Thiago Santos. Mas não tem como reclamar. O que importa é que o Fernandinho está jogando bem. Está ganhando os seus jogos. E dando boas apresentações ao seu torcedor. Deixa o like. Se inscreva no canal. Compartilha. Até o próximo vídeo. Fui!